A Defesa Civil interditou dois blocos do Hospital Federal de Bom Sucesso na Zona Norte do Rio de Janeiro. Os outros quatro prédios do complexo serão reabertos na próxima semana. Quatro dias após o incêndio, a Defesa Civil Municipal interditou o bloco 1 do Hospital Federal de Bom Sucesso, onde o fogo começou. Parte do prédio 2 também foi interditada, pois há risco do telhado desabar. As lajes estão bastante fletidas, está tendo um risco iminente de desabamento. Hoje, nós conseguimos ter acesso a todo o complexo, incluindo o bloco 1, que a gente notou que existem riscos nas questões de instalações e na parte civil. Por isso, a gente fez uma nova interdição de todo o bloco 1. Na porta da unidade, funcionários fizeram um protesto ao longo da manhã pela reabertura das áreas que não foram atingidas pelo fogo. O Ministério da Saúde anunciou que os prédios 3, 4, 5 e 6 do hospital vão reabrir na próxima quarta-feira para consultas, exames, sessões de quimioterapia e doação de sangue. Já as cirurgias emergenciais, internações e hemodiálise continuam suspensas. Os servidores que trabalham nos blocos interditados serão realocados até o fim da reforma. A Polícia Federal esteve novamente na unidade, mas aguarda o escoramento total da estrutura do hospital para iniciar a perícia. Quatro pessoas morreram em decorrência do incêndio. Todos os pacientes que estavam internados no local foram transferidos para outros hospitais do Rio.